Hoje eu tô aqui em Belém, eu tô aqui no restaurante, ó, Phil C.O. Vegan, que o C.O. é vietnamita, é coreano ou vietnamita? Coreano. Coreano, aí eu tava falando besteira. Vamos provar aqui, só comia indiana aqui, coreana. Começamos. Fala, fala, meu bem, eu tô aqui no restaurantezinho, coreano. Nossa, eu falei tanta coisa, falei vietnamita, falei indiana, falei... Fiz na mistureba do caralho. Nosso amigo Fabiano tá nos fazendo aqui um tour com a gente de coisas veganas. Vou mostrar pra você o cardápio dele. Olha só o cardápiozinho, tudo vegano, cara. Mas assim, você tem que tomar cuidado porque tem um lado que é alemão, velho. Você não entende porra nenhuma. Ele que mora aqui faz quatro anos, eu tava perguntando, mas você entende das paradas? Você entende tudo? Porra nenhuma. Entendo muita coisa, mas é muito difícil, cara. Se em quatro anos você tá aqui na Alemanha, eu não entendi porra nenhuma. Você imagina nós, Brasileiro do Piriquinho, tá? Então, olha só, tá tudo em... esse lado aqui é o alemão? É. Caralho. Não, não. Os titulos são em inglês. Ah, tá, os titulos são em inglês, mas aí... Gritinho, tênis, tênis, puta que pariu. Tá, eu acho que tem que ser esse lado aqui, né? Tá, então olha só o cardápiozinho aqui. Kim Chi, Kim Chi eu já conheço. É bom pra caramba. É, tá na mão, olha só. Vamos ver. Isso aqui é muito bom, cara. Bimbap? É. Bi... não, Bi-bimbap. Bi-bimbap. O que que é? Tipo um... é um... É um prato? É, é com arroz e daí vem um monte... Daí tipo, eles tem um ovo vegano que é tofu, na real. Sei. Tem um cremezinho em cima. Ah. Esse daqui vem com os amedalhões de soja, que é uma delícia, cara. É bem picantezinho. É uma delícia, cara, e vem um monte de vegetais juntos e tal, taitona... É, o que mais que é bom aqui? Cara, eu já provei também esses guimbapos aqui, esse soy atuna, que parece atum de verdade, Ah, você tá brincando. Feito com o que? Soy? É de soja e agar. Eles usam agar pra criar essa... Mas soja tipo texturizada assim, não? O que que é? Cara, eu acho que deve ser tipo farinha de soja, algo assim, eu não sei, fica a cara idêntica de atum. Nossa, que foda. Que mais que é bom aqui? Ah... Walkie, deve ser uma panelada. Tem um outro, que eu acho que é mais no começo. Ramen, deve ser macarrãozinho. Deixa eu ver. Tem shakes. No começo tem um negócio bem legal, que é bem tradicional. E aqui é tudo vegano. É tudo vegano. Puta, que paninho. Porque não tem cachorro. Não, não tem cachorro. Só vivo, né? Então, esse aqui, cara, é muito legal também, que assim, eles trazem uma grelha pra sua mesa, uma chapa. Eles trazem um monte de vegetais e inclusive eles trazem também como se fosse lula de soja pra você fritar junto e macarrão e tal pra duas pessoas. Vamos comer então, né? Vamos bacana. Olha que suco gostoso que a gente pediu. É uma limonada rosa, né? Com manjericão. Cara, isso aqui, essas bolinhas que você tá vendo aqui, ó, caramba, essas bolinhas são sementes de manjericão, cara. Olha que loucura. Você tá falando sério? É uma xerima de manjericão mesmo? Hum. Eu gosto de manjericão. Que loucura, cara. Mas é o que? Coisa coreana? Eu acho que sim, cara. Não sei. Parecia semente chia. Que loucura. Qual que é o nome daqui? Feels so good. Feels so good. Não é de so good. E chegou o prato aqui. Eita, tá chegando o outro aqui. Tá, vamos por partes. O que que é esse aqui, Fabiano? Bibimbap. Bibimbap. Esse é aquele de... E esse aqui é tipo um bowl, né? Tá na moda agora no Brasil, é... Danke, hein? Agora eu perdi falar meia dúzia de palavras. Danke? Meia dúzia não chega nem meia dúzia de palavras. Mas enfim. É... Eu tenho que gastar o meu alemão. É... Então esse aqui é o Bibimbap. 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 Isso aqui é sushi, porra. Esse aqui é aquele que é salmão. Ele é tipo um sushi, pra pegar um... Ah, mas cadê o salmão? Ai, caralho. Tô fudendo aqui. É... O que que é salmão aqui? Não, atum. Atum, né? Caralho, mano. Eu tô vendo aqui. Aqui, mano. Hum... Não, mas é aquele... É aquele... É parecido, velho. Caralho. Não, olha só, velho. Pegando esse atum. Não, não tô acreditando. Gostador. Eu acho que esse aqui tá mais na sombra, pra ver. Não, mas... É... Tem que tirar um pedaço aí pra ver. Dá um baixinho ali pra mim, que eu vou... Deixa eu... Que eu vou arrancar um do meu, pra te mostrar. Peraí. Vou te mostrar. Ih, cai pro baixo. Vou te mostrar. Deixa eu... Mano do céu. Acho que alguém tá focando aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu zoar. Peraí, gente. Olha que foda. Não, não. Volta pra lá. Mano, olha isso cara, é tipo como se fosse um salmão, é isso? É isso aí. Vegano, mas o que é isso aqui? Soja e agar. Ai caralho, isso aqui é um salmão velho. Agora tá focando lá atrás. Tô focando dentro sim. Agora tá. A gordura aqui, tá vendo a linha da gordurinha? Parece como se fosse a gordura do peixe. É então, acho que eu tô filmando. Que foda cara. Quem acha que não tem salmão vegano, olha só. Vamos pintar aqui então esse pratinho. Esse aqui é o que que é? O radite ligou? É. Amarelo? Radite não é rabanete? Rabanete. Rabanete é amarelo. É na Coreia, velho. O que é isso aqui? Isso é canjinho de soja. Amorinho de soja. Hummm. 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 Apigmentado. Hummm. Ah. Tem que saber comer. Tem o quinte ali, eu provo quinte. Quinte. Quinte é tipo um repolho, né? É isso aí. Apigmentado. Coreano. A Coreia não se come só cachorro, tá aqui é inteiro vegano. Tem que ter uma ideia. Como que é? Vamos comer o seguinte aqui. Bom. Bom. Hummm. O que que tem novidade aqui? Tem... Embaixo de arroz. Embaixo de arroz. Tem molho. Hummm. Vamos... Vamos pra agora... Essa novidade aqui que... Tô curioso pra caralho. De... Tem que ter quinte, né? Hummm. Mas eu quero comer... Tem uma sábio aqui também. Fio, né? Eu quero comer esse aqui, ó. Eu vou tirar aqui do meio pra vocês verem. Né? Acaboteca, mano. Foda-se. Mano do céu. Olha aqui. Tá ficando? Olha só. Não. Eu quero limpar aqui assim, ó. Não, dá pra ver, né? Olha, você tá vendo a gordurinha? Uma gordurinha como se fosse aquelas gorduras de peixe. Hummm. Olha isso. Olha que foda. Dá pra ver, Fran? Uhum. Meu Deus do céu. Parece salmão. Eu... Eu nunca comi salmão na vida. Vou comer pela primeira vez... É parecido, tá? É parecido pra caralho? É parecido pra caralho? Pra quem já comeu... É parecido. É, então. Esse que é o problema. Que é... Ah. É, rapaz. É assim mesmo? Tem um leve gosto de peixe no final, né? É isso. Eu sei que você nunca provou mesmo. Nossa. É mesmo, né? Tem um leve gosto de peixe. Nossa. Hummm. Um pouco gelatinoso, assim. É por causa do agarra. É por causa do agarra, né? Uhum. Eu ouvi falar que tem tapioca aqui também, né? Uhum. Tapioca. Meu. Caralho, mano. Assim, como eu nunca comi salmão... Eu não sei, mas parece muito mesmo. Uma textura mais gelatinosa, assim. Uma coisa meio de peixe, né? Uma... Primeira vez que eu comi isso aqui, eu fiquei meio assustado. Impressionante. Impressionante. Hummm. Impressionante. Mas o que... Como que é isso aqui? Sushi. Gimbap. Gimbap. Eles querem dar outro nome pra sushi. É, sushi, pô. Tem alga, nori... Tem... Tem aqui no meio, kenthi também? Uhum. Kenthi, tem tudo que tem kenthi. Né? Então, pessoal. Em abacate. Você vê que... Em todo tipo de culinária, dá pra você ter uma opção vegana, entendeu? Até corinana, aquela galera fala que colina é quando cachorro, né? Os caras têm culinária 100% vegana. Então, não é desculpa pra você não mudar a sua concepção alimentar, porque na verdade é pra você mudar a cabeça, né? Pra depois mudar o que você pôr no prato. Tá bom? Então, opção coreana aí pra você e pra quem for da sua família. Boa. Oh! Tente. 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 Hummm. 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 Porque... Porque... There isn't sugar. Ahhhh. Você fala inglês? Não. Ele fala português. Você fala português? Ahhhh. E eu que gastando meu... inglês? Não tá doce ainda. Não tá doce. 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 Não vai ficar. É. It will be... It will be sweet because... I think...